Fala galera, beleza? Vou estar tirando uma dúvida que vocês me questionam todo dia. Processador H ou HF? E pega com HD ou pega com SST? Então, esse vídeo vai ser um especial de 300 inscritos, agradecer a todos vocês, obrigado aí. E se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, se o vídeo tiver te ajudado ou tiver curtido o vídeo, não esqueça de dar like. Então, vamos para o vídeo aí. Então, se vocês viram os últimos vídeos meus aí, deve ter despertado às vezes o interesse em vocês de comprarem o L340. E no momento que vocês foram pesquisar por ele, vocês viram diversos, diversos não, vocês viram algumas diferenças. Vocês viram processador H e processador HF. Aí pode ter despertado a dúvida, será que um é melhor que o outro, um é pior que o outro, a diferença é significativa, o que muda? Então, basicamente a diferença é que quando tem um F no final de um processador Intel, significa que ele não vem com GPU integrada. Então, isso, o que acontece? Aí o fabricante precisa instalar uma GPU dedicada. No caso, a Lenovo instalou uma NVIDIA, aqui não é o L340, mas só para dar um exemplo, ela instalou uma NVIDIA GTX. Beleza, aí vai dar vídeo, tranquilo. E aqui no H, quando tem o F é porque não tem GPU integrada, e quando não tem o F é porque tem GPU integrada. Então, aqui a gente vai ter duas GPUs. A gente vai ter a 1050 em ambos os dois, a NVIDIA GTX 1050, que é o que vai fazer o trabalho grosso. E a gente também vai ter aqui, por integrada no próprio I5, a Intel HD Graphics. E aí, o que que diferencia, existe algum benefício aqui? E aí, como é que fica? Existe o benefício de que aqui, a Intel HD Graphics é mais econômica. Então, ele vai poder entregar o trabalho mais leve para uma, e entregar o trabalho mais pesado para outra. E essa diferença, o que que acontece? A Intel HD vai funcionar ali enquanto estiver na área de trabalho, enquanto estiver vendo um vídeo, enquanto estiver passando alguns arquivos. Esse tipo de trabalho simples, esse trabalho leve, vai estar usando a Intel HD. Então, na teoria, por ela ser mais econômica, você vai estar usando menos bateria. Aqui, se você for utilizar um jogo, se você for utilizar um software mais pesado, trabalhos mais pesados, ele vai acionar a GTX 1050, que ela é menos econômica. Então, aí vai gastar a bateria igual aqui. Aqui, como não tem duas GPUs, o tempo inteiro, seja em uso leve ou pesado, ele vai estar sempre gastando um volume bem maior do que aqui. Porque aqui, em uso leve, tem a HD, que é mais econômica. Então, o que que acontece, no final das contas, você comprar um H ou um HF? É que, na teoria, o HF, por que que eu falo na teoria? Porque, na prática, eu não acredito nisso, não. É de você acreditar aí na história e decidir se compra ou não. Mas, na teoria, significa que o modelo HF, você vai ter menos bateria. Entre aspas, por que entre aspas? Porque, na verdade, você não tem menos bateria, né? Você tem um tempo menor de duração da bateria. A bateria é a mesma em ambos os dois. Aí, vai de você acreditar e decidir por qual que você quer comprar. Eu não acredito. Agora, vamos para outra dúvida. SSD ou HD, existe alguma diferença aí? Existe algum alerta? E sim, tem um alerta interessante para a gente fazer aqui, se você comprar um modelo com SSD. Vamos lá. Vamos analisar primeiro os preços, o armazenamento. E a velocidade. Então, pegamos aqui o modelo com SSD. O preço é esse, R$4,482. Esse é o valor mais barato que eu achei no momento que eu gravava esse vídeo. Lembrando que sempre tem vários cupons de desconto do L340. É só vocês acompanharem os comentários. Se vocês acharem algum, deixe nos comentários. E tem bastante gente que sempre vai deixando aí. E também, baixe o aplicativo do Ester, da Americanas. Esses aplicativos aí que eles vão mandando notificação com os cupons. E aí, os valores aqui geralmente caem na casa dos R$4,100, R$4,200. E aqui é o valor mais barato que a gente achou para o de HD, né? De 1TB a de HD. Então, anotamos aqui os valores para o de HD, para o de SSD, os valores mais baratos que a gente encontrou. O armazenamento. O SSD entrega 256GB de armazenamento. E o HD entrega 1TB aí, que dá 1024GB, que é 4 vezes esse valor. E aqui o HD, ele é mais lento, né? Ele tem uma velocidade de leitura de gravação mais lenta. E o SSD tem uma velocidade de leitura de gravação mais rápida. Então, por isso que muita gente gosta de pôr o SSD, eu sou um delas. Para mim, sem SSD, eu não consigo usar o Reurgi mais não. Então, o que acontece? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem duas unidades de disco. A gente tem dois slots aí. Aí é um print desse meu vídeo aqui, onde eu ensino como abrir o L340 e instalar o... Eu comprei esse modelo aqui que já vinha com HD. E aí eu instalei esse SD. Então, é um print aí desse meu vídeo aqui. Eu ensino abrindo ele, instalando, tudo ok. Falo todos os detalhes e tal. E depois não basta instalar. Vocês precisam formatar, tá gente? Detalhe importante, se você instalar e não formatar, no caso do que já vem com HD, tá? Vocês precisam formatar para passar o Windows para o SSD. Se você já está com o SSD e vai por outro SSD, não precisa formatar. E aí, continuando aqui. Então, aqui a gente tem duas unidades de disco. Tá vendo? A gente tem essa unidade de disco aqui. Tem essa unidade de disco aqui. O SSD e aqui um HD. Um SSD de 256 GB e um HD de 1 TB. E aí, o que é uma unidade de disco, né? Uma unidade de disco é isso. É um pendrive, é um microSD, é um disquete, é um SSD externo, um HD externo, um CD. Essas aqui são as unidades externas e essas aqui são as unidades internas, né? É um SSD M.2 SATA, um SSD M.2 NVMe, um SSD SATA 3, 2,5 polegadas, um HD SATA 3, 2,5 polegadas, um HD SATA 3, 3,5 polegadas. Então, aqui são as unidades de disco externas e aqui as unidades de disco internas. Aqui, detalhe interessante, aproveitar que eu coloquei todos aqui, esses dois, eles têm o mesmo formato, que é esse formato físico mesmo que eu falo, não das partes de tecnologia. É um slot 2,5 polegadas, né? Que tem 2,5 polegadas daqui até aqui. O tamanho, a dimensão física mesmo. E esse slot, né? A gente chama esses espaços onde você vai colocar as unidades de disco de slot. Esse slot, ele é no formato 2,5, então o que vai encaixar nele é ou um SSD de 2,5 polegadas ou um HD de 2,5 polegadas, beleza? Pode ser qualquer um dos dois, tanto SSD quanto HD, desde que seja nesse formato físico. E aqui a gente tem outro slot, que é um slot M.2 2280. O que é esse 2280? Significa que aqui tem 22 milímetros e aqui tem 80 milímetros, né? 8 centímetros por 2,2 centímetros. Então, vai colocar naquele lugar, esse aqui é exatamente o SSD que eu coloquei, vai ter link dele aí na descrição. Então, você vai colocar ali naquele slot algum desses dois. Esse aqui é o NVMe e esse aqui é o SATA. A diferença tá aqui, ó, gente. Aqui tem dois furinhos e aqui tem um só. E a diferença também tá na tecnologia, que é bem mais rápido do que aqui, mas na prática pode comprar o SATA ou NVMe, tanto faz que pro usuário comum não vai mudar nada. Do HD pro SSD muda muito, mas do SSD NVMe pra um SATA muda nos números, mas na prática não muda, tá, gente? Então, continuando, aqui a gente vai conseguir colocar um HD no formato 2,5 polegadas, como eu já disse, ou um SSD no formato 2,5 polegadas, que é esses dois aqui. E aqui, a gente vai conseguir colocar apenas SSD no formato M2, seja SATA ou seja NVMe. Então, repara que o nome aqui, ó, da interface, aqui, ó, é o formato físico. E aqui, entre parênteses, é o nome da interface. Então, repara que vocês podem encontrar SATA e SATA, só que um não vai caber no outro. Se você só falar, ó, eu vou comprar um SSD SATA. Beleza, você pode comprar um SSD SATA M2, sendo que o slot que tá sobrando pra você é o slot 2,5 polegadas. Então, muita cautela com isso, beleza, gente? E vamos voltar aqui pro assunto, né? E aí, qual compra? Com HD ou com SSD, né? Depois que eu já expliquei pra vocês sobre os slots. Então, se vocês comprarem com HD, o que vocês vão fazer de upgrade? Vocês vão colocar um SSD, porque o HD é lento. Aí, vocês vão precisar colocar, como o slot já vai tá preenchido aqui com o HD, o SSD que vocês vão ter que colocar vai ser aqui, no slot M2, 2280. Então, vocês vão precisar comprar um M2, tanto faz, se for SATA ou NVMe. Vai sair em torno de 300 reais, um de 256 gigas. E vocês vão ter que chamar o técnico se vocês não assistirem o meu vídeo, ou se assistirem e não entenderem, ou se assistirem e não se sentirem confiantes. Não vão fazer cagada, hein, gente? Se vocês assistirem e não se sentirem confiantes, pague o técnico. Assistiu, tá confiante, faça, mas sob sua própria conta e risco. Não tem segredo, é isso pra fazer, mas saiba que se der algum risco aí, eu não me responsabilizo, obviamente. Então, voltando aqui, a gente, como tem o vídeo aí pra ensinar vocês, eu vou descartar o valor do técnico, mas é só você lembrar no final aí que você tem que somar em torno de 50, 150 reais pro técnico, se você for fazer o upgrade e não se sentir confiável de fazer sozinho. Então, descartamos o valor do técnico aí, basta somar 50, 150 reais no final, se você for precisar dele. Então, a gente tem aqui, no HD, se a gente quiser fazer o upgrade, a gente vai precisar de um M.2, tanto faz qualquer um das duas interfaces, e vai custar pra gente, mais ou menos, isso aqui, um de 256 gigas. E no caso, se a gente comprou um L340 com SSD, quiser fazer um upgrade pra ficar exatamente a mesma capacidade final, aqui já tem 1TB de HD, e a gente vai comprar 256 de SSD. Então, vamos ficar com 1TB, 256 gigas. Aqui, pra gente deixar igual pra vocês, pra efeito de comparação, vamos colocar um HD 2,5 de 1TB também, no modelo que já vem com SSD. Quanto que a gente vai gastar? Mais ou menos 250 reais. Só que, aqui, é aqui que surge o problema, é aqui que surge o alerta. Aqui no modelo do HD, basta a gente, voltar aqui, basta a gente comprar o... Você comprou o modelo que já vem no HD, basta você comprar o SSD, abrir ele, instalar, fechar aqui, fechar a tampa, acabou. Agora, se você comprar o modelo que já vem com SSD, toda essa estrutura aqui em volta do HD, tá vendo essa partezinha aqui de ferro que tá toda parafusada? Aqui, ó. Ela não vem, você vai precisar comprar ela, e vai precisar comprar essa parte preta aqui, que é o cabo. Então, se você compra o modelo com SSD e quiser fazer upgrade, tanto faz, se você vai querer colocar um SSD SATA 2,5, ou um HD SATA 2,5, você vai precisar comprar essa pecinha aqui. Tanto esse cabo, quanto a gavetinha, e precisa vir os parafusinhos. E aí, vocês vão digitar no Google, CAD L340, e aí vão comprar no anúncio que vocês acharem mais confiável. Aí, esse valor varia, e cada dia que eu entro é um valor. Tem dia que entra aqui e tá 180, 190, tem dia que tá 50, 40. E aí, então, dispensamos o valor do técnico, só que aqui tem que lembrar, então, disso. Se você comprar o modelo com SSD, você vai precisar comprar a gavetinha e o cabo, e vai ter que esperar a chegada à China, vai demorar, vai... Enfim, pode ser taxado. Por isso que eu não gosto do modelo com SSD, mas, claro, que tudo isso depende do preço. Do preço final. Então, aqui a gente vai pagar no CAD em torno de 50, 150, vai depender do dia que você achar o anúncio aí. E aí, vamos fazer a simulação aqui. De ambos, a gente vai colocar a capacidade final de armazenamento dos dois, e deixar igual. 1TB de HD, mais 256GB de SSD. Então, aqui a gente vai adicionar um SSD SATA de 256GB, quer dizer, um SSD M.2 de 256GB, tanto faz SATA ou NVMe. E aqui a gente vai adicionar um HD 2,5 polegadas de 1TB. Lembrando, aqui pode pôr também um SSD 2,5. Eu vou pôr HD só para efeito aqui da nossa comparação. E aqui a gente tem que somar o CAD, a pecinha lá. Então, o valor do notebook está aqui. E somado a esses valores, aqui eu considerei 50, tá gente? Considerei o menor valor aí. Somado a esse valor aqui e esse valor aqui, vai dar tudo isso. Aqui 4600 arredondando e aqui 4800 arredondando. Então, para a gente ter o mesmo objeto, com a mesma capacidade final, hoje, com os preços que eu olhei hoje, compensaria eu comprar o quê? Porque, para mim, se eu fosse deixar com essa mesma capacidade, e esse é um dos pontos importantes, isso aqui vai depender muito de você, porque vocês vão ter que fazer as contas e ver quanto vocês precisam de capacidade. Se eu fosse fazer, eu faria com essa capacidade aqui final. Então, para mim, sairia 4600 e 4800. Fora que aqui eu precisaria esperar o negócio chegar na China e ter que colocar cabinho, colocar não sei o quê. Então, daria muito mais trabalho e sairia 200 reais mais caro. Então, para mim, não compensa com esse SD. Claro que isso depende do preço. Imagina que aqui saísse 400 reais mais barato. Eu toparia passar por esse perrengue tranquilamente. Entendeu? Depende da sua... Não existe resposta para qual é melhor. Você que vai ter que pesquisar os preços e calcular de acordo com a sua necessidade total de armazenamento. Quanto você quer ter de armazenamento. Eu precisaria mais ou menos disso aqui ou até mais. Agora, uma pessoa que usa pouco, às vezes ela não precisa pensar em tudo isso do upgrade. Às vezes, para ela, é só comprar o com esse SD e acabou. Pronto, paga aqui os 4, 482 e fim. Só que, se ela paga aqui 4,300 e aqui 4 e vão arredondar 4,500, só para ficar mais fácil as contas, sai 200 reais de diferença. Nesse 200 reais de diferença, você pode comprar um SSD de 128 gigas, instalar aqui sem ter nenhum problema, não tem que esperar da China, não tem que parafusar nada de estranho. Você só compra por 200 reais um SSD de 128 gigas, e aí você vai ter a velocidade do SSD, só que você vai ter no final 1TB, 128 gigas, pelo mesmo preço da pessoa que só vai ter 256 gigas. Então, por isso que eu não gosto do modelo que já vem com o SSD. Por isso que eu amo o SSD, mas não gosto do modelo que já vem com ele. E por isso que vocês precisam olhar os preços no dia e fazer as contas com o valor do dia. Vocês viram que esse valor que eu fiz é de agora. Se olhar outro dia, vai estar outros valores. Então, existem alternativas. Uma pessoa, um inscrito perguntou esses dias, está aí, quais são as alternativas? Usar um HD externo, comprar o... Se o SSD estiver mais barato, você não quer passar por todo esse perrengue, você pode comprar um HD externo. O problema do HD externo é que você vai ter que ficar andando com o HD externo. Não basta você fechar o Note e andar só com o Note. Você vai ter que fechar o Note e andar também com o HD externo. Na bolsa, no bolso, tanto faz. E aí, um HD externo de 1TB custa em torno de R$330,00. Beleza? Sai bem mais caro do que vocês instalarem o HD internamente. E aqui, outra alternativa é vocês reutilizarem um HD ou um SSD no formato físico de 2,5 polegadas, que estiver parado aí em casa, que estiver velho, com algum parente, algum amigo, e transformá-lo em um HD externo, em uma unidade externa. E como vocês fazem isso? Aqui, vocês vão procurar em alguma loja, ali na Amazon, na Kabum, essas gavetinhas. Aqui, vocês vão procurar. Custa em torno de R$50,00, mais ou menos. Como que ela funciona? Vocês vão abrir ela, vão colocar o HD aqui dentro, no formato 2,5 polegadas, encaixar aqui, e aí vocês vão fechar ela. Vai ficar dessa forma aqui. E aí é só conectar o cabo, que já vem junto com a caixinha. É só conectar o cabo e conectar no computador. Beleza? O vídeo fica por aqui. Inscreve, galera, deixa o like aí se curtiu o vídeo. E aqui um spoiler do que deve vir aí nos próximos vídeos. E o último vídeo que eu fiz foi por que eu comprei o Nitro 5, sendo que eu sou, basicamente, um dos maiores defensores aí do L340. E aqui, por fim, também, lembrando, agradecer os 300 inscritos. Já estamos aí na casa de 312, se não me engano. E aqui, gente, eu fiz várias playlists, tutoriais, essa mesa aqui. Eu gastei R$450,00 só para fazer essa mesa. Na Tokstok, ela sai em torno de R$2.000,00. Resistente pra caramba, eu posso subir em cima dela. Aliás, já subi, se eu quiser pintar aqui o quarto, posso arrastar ela no quarto inteiro e subir. Vale a pena vocês olharem aqui esse tutorial da mesa. Aqui toda a saga do L340, aqui toda a saga do Nitro 5, que está só começando. Os produtos, né, que a gente tem aqui. Esse aqui tem vídeo, esse aqui tem vídeo, esse aqui tem vídeo. Então, não deixem de conferir aí as playlists. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.